...a sua morte. Uma das músicas com a exótica. Nessa semana a gente vai carregar no Charme. Em matéria de exotismo, a gente resolveu juntar música e cozinha brasileira. Depois de levar os Ambitious Lovers para comer uma feijoada, aliás, para não comer uma feijoada, porque nem Arthur nem Peter estavam muito afim, a gente resolveu insistir na simbiose de pop e temperos tropicais. Nós levamos os Ramons para um restaurante de comida típica em São Paulo, o Recanto Goiano. As expectativas não eram muito grandes, mas como todo mundo se engana, eles enlouqueceram no lugar e também falaram um pouco sobre música. Tem disco ao vivo chegando, olha só. Olha só. Esse é o primeiro baterista do mundo que também toca o berrante. Não deu certo, é claro, mas nem isso, nem a quantidade de comida que eles ingeriram foi um obstáculo para o grupo fazer um ótimo, ainda que tumultuado, show. O público mais que fiel do Ramones não pode ser definido exatamente como comportado. Eles compareceram em massa para o desespero de quem queria assistir sossegado o show. Mas também quem é que quer assistir sossegado um show do Ramones? Ai, cara, Ramones pra mim é tudo, cara. Eu tinha 13 anos quando eu vi Ramones pela primeira vez, cara. Tô com 27, vou tocar junto. Tô com 27, vou tocar junto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, já basta, né? O que eu mais gostaria é tá curtindo esse show aí que os caras babassem na minha cara, de tanto que eu gosto desses caras. É estilo de vida, caralho. É estilo de vida. Ramones é sexo, é tudo na cabeça pra mim, cara. Animal, falava certo, é uma puta banda, cara. Eu nem peguei esse show nem por dentro, cara. Ramones demais, meu. Puta, a banda é muito boa, cara. Uma das melhores bandas de punk rock que tem aí, meu. Ramones é uma loucura, cara. Fute pra caralho, Ramones, falou. Ainda vai ter mais Ramones aqui pra você, pois além dos shows, a gente teve alguns momentos exclusivos com os rapazes. E você vai ver durante a semana. Fique ligado. A dona novamente está em voga e não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.